Com a gente aqui no estúdio, Paulo Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Tonelio. Bom dia, João. Bom dia, Vinícius. Bom dia, todo mundo ligado no Central, em todos os canais da Rede 98. Tão aí, né? Sobrevivendo sem nenhum arranhão, mas com o sofrimento que eu vou te contar. Vai sofrer assim lá longe, viu? Parece que a gente tá começando cada vez mais, e tá continuando cada vez mais forjado na dificuldade, no sofrimento. Mas quem tá forjado na dificuldade, no sofrimento, é quem cobre política em Brasília. Porque Brasília é sempre aquela velha caixinha de surpresas. A gente começou a assistir um desgaste entre poderes, né? Porque o STF, através do ministro Flávio Dino, e instado pelo PSOL, numa ação do PSOL, decidiu suspender toda a execução de emendas parlamentares. As emendas parlamentares são difíceis de ser entendidas por nós, cidadãos comuns. O que é? Na verdade, quem tem que gastar dinheiro e construir tudo é o executivo. Quem tem que transformar a vida das pessoas com ações é o executivo. Ao legislador, ao legislativo, à Câmara dos Deputados, ao Senado, às Assembleias, às Câmaras de Vereadores, o que cumpre é legislar, ou seja, criar leis que facilitem a vida do cidadão e fiscalizar o poder executivo. Acontece que no Brasil tem uma forma descompensada de manter essas relações. Aqui é freestyle, né, Paulo? Freestyle e mantido durante muito tempo por todos os governos. Isso não é uma exclusividade de quem tá hoje como inquilino do Planalto, não. Essa relação do toma-lá-da-cá, do dinheiro dado, das emendas liberadas. Agora, o que chama atenção é que, depois do segundo turno, durante o segundo turno das eleições, um pouquinho antes do segundo turno das eleições, foram aprovadas as leis, as formas, através de uma PEC, de uma proposta emenda à Constituição, de concessão de emendas PIX, batizadas de emendas PIX, são emendas individuais. E essas é que chamaram a atenção, porque o parlamentar não precisava dizer por que ele tava pegando, pra quem ele tava pegando, pra onde ir, como é que ia ser gasto. Então era um dinheiro meu, seu, nosso, do contribuinte, que era jogado na mão do parlamentar e virava a farra do boi. Ontem, um almoço, um almoço que foi chamado, convidado, por Luiz Roberto Barroso, presidente do SDF, com a presença dos presidentes do Senado, da Câmara, do ministro-chefe da Casa Civil, do advogado-geral da União, acordou-se uma forma de discutir, de entender melhor a realização dessas emendas, tanto as emendas individuais, como as de bancada, como as de comissão. E aí, o senador Rodrigo Pacheco, ao final desse encontro, depois de uma nota divulgada pelo SDF, concedeu uma entrevista à TV Senado, falando um pouquinho sobre aspectos dessas emendas, como ele entende que isso deve ser regulado a partir de agora. Vamos ouvir o que disse o senador Rodrigo Pacheco. Essas modalidades de emendas parlamentares, que são as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão, são instrumentos legais e legítimos de participação orçamentária pelo Poder Legislativo, e que devem sofrer ajustes justamente para se buscar o máximo possível de transparência, de rastreabilidade e de eficiência no gasto público, que é um objetivo que todos nós temos, de conferir qualidade no gasto público. Diante disso, alguns pontos nós discutimos e chegamos num consenso, de que as emendas individuais são impositivas por comando constitucional e esta impositividade também por comando constitucional observa regras, inclusive de ordem técnica. E executivo e legislativo tratarão de definir quais são os limites desses impedimentos técnicos. Está aí, o que disse Rodrigo Pacheco? Vai tudo continuar como está. Sentamos à mesa, conversamos, nos acomodamos muito bem e vamos criar algumas regras. Ele, na mesma entrevista, disse que em dez dias novas regras serão criadas. Acontece que há um desgaste entre o Legislativo e o Judiciário, particularmente Câmara dos Deputados, Senado e STF. Esse desgaste começa já há mais tempo e ele eclode na determinação monocrática, mas por liminar, e aí é uma discussão se é por liminar ou monocrática, de Flávio Dino suspendendo as emendas. Os parlamentares não gostaram dessa interferência no ritmo, na forma, na relação entre executivo e legislativo. E aí também vem o desgaste com as denúncias sobre Alexandre de Moraes, que vão incendiando alguns setores da Câmara dos Deputados. E quando você vê uma reunião como essa, você começa a fazer algumas ligações por trás de tudo. Todos aqueles movimentos de criar novas formas de escolha de juízes do STF ou de criar novas regras para a conduta dos ministros do STF vão sendo arquivadas, porque as conversas vão sendo traçadas para abaixar a fervura da água. O Paulo, até citar também que nós tivemos aí o Congresso barrando um pouquinho de dinheiro para o Judiciário. Um bilhão e trezentos milhões de reais que foram e seriam destinados ao Judiciário. Eles fizeram isso depois dessa ação do Flávio Dino, né? Depois dessa decisão, no caso, do Flávio Dino. É a tal da lei da reciprocidade? A lei da reciprocidade. Aliás, como cidadão, nós temos que lembrar que barrar um bilhão e trezentos milhões de reais para um poder judiciário lento como o nosso é uma atitude saudável. Deveria existir muito mais do que isso, do que só barrar esse um bilhão e trezentos milhões de reais. Mas vamos continuar conversando sobre emendas para explicar depois o que fica do caldo todo das emendas e da força que ainda continuam tendo os nossos parlamentares, porque Rodrigo Pacheco falou particularmente sobre as emendas individuais ou as tais emendas PICS. Mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. A fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade. E houve também esse entendimento de todos, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a transferência especial das emendas individuais como modalidade pode ser mantida naturalmente com alguns ajustes. Quais são esses ajustes? Primeiro, definir com antecedência e com antecipação o objeto e a finalidade dessa emenda de transferência especial, que é uma forma de dar garantia de que esse recurso não vai compor o orçamento do município aleatoriamente, ele tem uma finalidade específica e deverá ser dirigido prioritariamente para a continuidade de obras inacabadas Brasil afora. Ou seja, algo também muito inteligente e interessante para o país e com a referência sempre da fiscalização do Tribunal de Contas da União e dos órgãos de controle de modo geral que devem também fiscalizar esses recursos. Bahia e Rodrigo Pacheco falando que essas emendas terão que ser utilizadas para obras inacabadas em todo o país. Agora, Paulo, com essas mudanças todas, a gente sabe que as emendas também são utilizadas para barganhas, tanto do governo federal quanto do legislativo. E aí, acabaram as barganhas? Vão criar regras para barganha. Esse aqui é o negócio. Continua, o jogo é o mesmo. Deve mudar um pouquinho a maquiagem para se entender e para se falar sobre o jogo. Daqui 10 dias nós vamos saber exatamente o que é que vai mudar, mudar mesmo como forma e como operação. Agora, queria chamar a atenção para a fala do senador Rodrigo Pacheco. Ele admite que as emendas PIX estavam compondo orçamento de municípios, o que é absolutamente ilegal. Você não pode usar um dinheiro, que é um dinheiro feito para que o Poder Executivo Central, o governo federal, realize obras, transforme, dote de equipamentos municípios para jogar no fundo de caixa de um município para ele gastar, como bem entender, de maneira absolutamente fora de controle. E o próprio senador Rodrigo Pacheco admite isso na fala dele. E ano eleitoral, isso fica mais evidente em alguns municípios, né Paulo? Alguns deputados aí privilegiando amigos, parentes e por aí vai. 2 bilhões e 300 milhões de reais foram destinados para 319 municípios dos mais de 7 mil municípios do Brasil. Por mais de 7 mil municípios brasileiros, 319 foram favorecidos nos últimos dois meses. Tem alguma coisa de errada nessa concessão? Que critérios foram usados? Você pega, por exemplo, pequenas e médias cidades, e as pequenas muito mais, sofrem com a dificuldade de que o Pacto Federativo seja cumprido, ou seja, o repasse de todo o dinheiro no tempo certo. E aí você pega 319 municípios e são favorecidos pelas tais emendas parlamentares. Eu estava vendo os números aqui que são impressionantes, só para o nosso ouvinte ter dimensão, o valor das emendas parlamentares para 2024. A emenda de comissão tem uma verbinha reservada de 10 bilhões, 319 milhões, 707 mil reais. Emenda individual, aquelas transferências especiais, mais de 7 bilhões e 600 milhões de reais. Emenda de bancada, 6 bilhões e 38 milhões de reais. No total aí de 37 bilhões e 600 e tantos milhões de reais, Paulo. Para fechar essa história, o senador Rodrigo Pacheco abordou um pouco sobre essa composição dessas três formas de emendas. As emendas de bancada são aquelas em que os estados se juntam nas próprias bancadas e destinam dinheiro para os seus estados. Essas emendas terão que ser absolutamente fiscalizadas a partir de agora, no acordo que foi feito nesse almoço de ontem. As emendas de comissão, e essas são um problema muito sério, porque é o líder da bancada, que é o presidente da comissão, que costura a liberação, essa é outra discussão. As emendas PIX irão para, segundo o senador Rodrigo Pacheco e o entendimento do STF, para obras inacabadas. Como o Brasil é o paraíso das obras inacabadas, eu fico achando que o volume dessas emendas PIX vai crescer e vai aumentar. O cardápio desse almoço de ontem foi pizza, Paulo? Foi pizza e açaí ao final.